E aí, seu jibóia dançarino da Amazônia, como é que vocês estão? Suavoso? Tem uma notícia muito boa pra contar pra vocês, que na semana passada, o meu primeiro canal, meu outro canal de dublagens, bateu 2 milhões de inscritos! Aêêêê! Palmas, palmas! Valeu, Pichanildo! Agora, nós vamos tentar bater 1 milhão nesse canal aqui, né? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o like pra ajudar o vídeo, né? E agora, nós vamos assistir os GIFs mais engraçados da internet. E o que caboz, né, GIF? GIFs são tipo as figurinhas do WhatsApp, Pichanildo. Um videozinho curtinho que fica assim, né, repetindo toda hora. Ah, sim! Não entendi, não. É porque você não usa o WhatsApp, né? Por isso que ele não sabe, gente. Não, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nem o WhatsApp, nem cocaína, nem nada. Não, moço, mas o WhatsApp não é droga. Você vai entender, calma. Eu tô zoando, rapaz, eu sei. Começa logo aí, vai. Então, pronto, beleza. Começa, menino! Eita, oba, eita, segura a moça, Pichanildo. É uma moça, é um boneco do posto. Vai quebrar as pernas, criatura, olha. Não era mais fácil botar um sapato, gente, ó. Pareceu eu chegando em casa depois do rolê, tentando disfarçar que eu não tô bêbado. Opa, boa noite, família. Cheguei aqui, viu? Tá tranquilo, tá normal, não aconteceu nada. É engraçado que quando a gente tá bêbado, a gente acha que tá se controlando. Na nossa cabeça, a gente tá aqui, ó, comportado na normalidade. Só que, na verdade, a gente tá assim, com o zoitroto, caindo por cima da cadeira. É mesmo, mas desse jeito. Teve uma vez que tava meu tio e minha tia tomando café. E eu cheguei da rua, tava bebaço já, eu só vim em casa pra tomar café e voltar. Aí eu inventei de sentar com eles, falei, não, eu tô bêbado, mas não consigo me controlar. Ah, e o resultado? Babei café, derrubei talher no chão, passei manteiga na mão. Desgracência total. Ô, perdoa, Jesus. Disparou um tiro de fofura em nossa cara. Esse aí é meu parente, João Kleber. E por que que tu não é fofinho igual ele, pichanildo? Me respeite, rapaz, eu sou lá homem de ser fofo. Eu sou ignorante da mata, selvagem. Ah, só quer ser o bichão, Silvestre de Stallone. Eu sou o John Clovin Diesel. Olha a cagada, já tô sentindo, olha. Olha, lá vai, lá vai. Oxa, oxa, oxa. Ah, ah, ai. Ele tropeçou no cadarço, filho, não entendi nada. Deixa eu ver. Não, caiu de maduro mesmo, do nada. Foi o Gaspazinho que empurrou. Não, o Gaspazinho é um fantasmia camarada. Não ia fazer isso aqui. E os amigos, ao invés de ajudar, sai rindo, ó, pra lá. Amigo é pra isso, pichanildo. Pra rir da desgracência do outro. Ah, esse daqui é das antigas. Esse aqui é do tempo do MSN. MSN? Que é isso? Ele é igualzinho o WhatsApp de hoje, só que melhor. Fala a verdade, gente. O MSN era melhor que o WhatsApp, velho. Pena que na época apareceu o Facebook, e aí o Facebook engoliu o MSN. Geral, só queria conversar pelo Face. Aí depois chegou o Zap, engoliu o Facebook. E agora o Insta tá engolindo o WhatsApp. Pelo menos pra mim, né? Eu mesmo quase não uso mais o WhatsApp. Hum, vem cá. E quem te perguntou? Eu não sou movido a pergunta. Vai se lascar, pai. Ô, pentada violenta. Baralho. O cara fez na maldade isso aqui, gente. Por que a pessoa ia abrir o portão assim nessa ignorância? É a hora que tá passando uma senhora no meio da rua, toma uma portada dessa no meio da cara, não levanta mais nunca. Já cai se despedindo da família. Ó, tchau família, eu amo vocês. Agora eu vou ali ficar com Deus. Não, mas vai ver foi o vento. Só se for um furacão pra jogar a porta desse jeito, assim. O cara quase voa no meio da pista, tu é doido, né? É verdade, isso aí foi na maldade mesmo. Quase me babei, bicho. Ei, meu Deus do céu. Só quem é Death Notezero vai entender essa daqui. Realmente, porque eu não entendi foi nada. Death Note, pichanildo, é um caderno. Vá lá, não me diga. Você jura? Se tu não fala, eu nem tinha percebido. Calma, rapaz. Deixa eu terminar. É um caderno de um Shinigami, um deus da morte. Oxô, oxô, oxô. Se liga, se liga. Vai vendo. A pessoa que tiver o nome escrito nesse caderno morre. Você pode escolher a hora que a pessoa vai morrer, o dia, como é que vai morrer. Tipo assim, pichanildo vai morrer sábado às 12 horas. De parada cardíaca. Aí tu morre, entendeu? O Laelie, isso existe mesmo? Existe, pichanildo. Claro que existe. Na casa da tua mãe que existe. Calma, moço. Isso aí é de um anime chamado Death Note. Inclusive, eu indico essa série aí sensacional que tem na Netflix. Hum, gostei. Depois eu vou assistir. Lá vai a Gisele Pintcher. Vixe. Eita, lá vai. Ei, meu Deus do céu. Bonecão do posto, parte 2. Ai, meu joelho. Ô, meu Deus. Tava indo tão bem, gente. Meu Deus, bota a mulher no colo. Tava indo tão bem. Do nada, deu uma fraqueza nos cambitos. Saiu sambando. Ô, bacharina. Eu assisti uma entrevista de uma modelo uma vez, que ela disse que isso aí é muito comum de acontecer quando a modelo não come nada durante o dia. Ficam ansiosas com o desfile, né? Aí não quer comer nada pra não parecer gorda. Nossa, que tenso. Demais, Pichanido. Mas graças a Deus isso aí já tá mudando, né? As modelos não precisam mais ser tão magrérrimas assim, né? Magrérrimas, ui. Todo chique. E eu acho que tem que mudar mesmo, porque faz muito mal a saúde essas mulheres tão magrinhas assim. Amém, amém. Vala, mas nossa senhora. O cara saiu na maior tranquilidade. Nada aconteceu. Ninguém viu. Ninguém viu. Tá tranquilo. Vou ali agora tomar um café e botar um gesso, que eu quebrei a perna. Pua. Massa. Será que eles treinaram quantos dias pra conseguir fazer isso? Minha gente, pra que essa ignorância, gente? Vou matar o pobre do homem só porque ele errou. Se fosse eu fazendo isso aí, eu arrumava os dentes no chão. O cara lascava em bandas. Eu também ia lascar a orelha no chão. Pau, f... Não doeu. Uma pancada da porra. Vou passar uma semana escutando o Muriçoca agora. A Muriçoca parece que anda de Fórmula 1, né? Segura... O periquito saiu voado. Sembra tudo isso por causa de uma coca mesmo. Deve ter caído no balde de mentos. E o periquito botou voado. Que diabo é isso, Claudete? Faz uma dublagem desse periquito aqui, vai, pichanildo. Beleza, eu vou tentar. Valdir Leia, mulher, cuidado com isso aí. Eita, filha da Peppa Pig, segura. Vai dormir, desgra... Mais ou menos, picho. Mais ou menos. Mentira, que ficou bom. Tem que treinar mais um pouquinho, mas tá no caminho certo. Que nada, rapaz. Eu sou melhor que você. Sai da frente, satanás! Opa, meu Deus do céu. Vai, já que tu é o bonzão, faz essa dublagem, então. Beleza, então me ajuda aqui, ó. Você faz a voz da mulher e eu faço o menino tomando susto. Vai, tá certo. Oba, bom dia, Tavão. Ai, Marinalva, quer me matar do cora-peito, mulher? Eu fui melhor que você. Sai do meio, dorme susto. Vai, comer farinha com feijão. Tadinha, gente. Ninguém aceita. E foi assim que ela engordou 290 quilos no primeiro mês de trabalho. Nossa senhora! Esse daí pode jogar o toba fora, que não presta mais, não. Certeza, pichinei. Arrancou a prega do toba tudo. O cara foi violentado por um hidrante, bicho. Onde é que nós vamos parar, Brasil? É por isso que o Brasil não vai pra frente. Até os hidrantes estão coisando estrupando, gente. Não, amor. Não, amor. Ui. Ui. Ah, 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 ah. Não rir não, pichinei. Não pode rir. O pobrezinho do Hamster se machucou. Ô, velho. Nem queria rir, não. Mas olha, não me segurei. Também, gente. Que burrice dessa menina. Como é que vai matar? Ô, meu Deus. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like. Ativa o sininho de notification. Me segue lá no Insta. E assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Até o próximo.